E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um conselho lúdicos pra vocês. E pra quem não sabe, o conselho lúdico rola ao vivo lá na plataforma Rochinha, onde a gente faz lives diárias. Sempre tem live lá, já segue a gente. Se você tiver seu Amazon Prime, escorrega pra fortalecer o Aftermath. E também tem uma outra forma de você poder ajudar o canal, que é via PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pros apoiadores do canal. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, a loja que tem o maior visual do Rio de Janeiro, Board Game, Magic the Gathering, tem espaço pra jogar aqui, infelizmente, no momento. Não podemos, temos que ficar em casa, não podemos aglomerar, mas assim que tomar a vacina, eu quero ir lá pra aquele varandão, pra aquele rooftop maneiríssimo e curtir o visual. Eles também entregam, então vocês podem ir lá no site, escolher que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolseirada que eu sorteio pros apoiadores todo mês, faz camisa, porta-dado de couro, um monte de coisas pra te ajudar a levar o seu jogo com segurança e jogar de maneira bacana. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar o seu jogo bacanudo, bonitão, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. No Conselhos Lúdicos de hoje, teve muitas perguntas repetidas que já aconteceram anteriormente, mas eu atrelo isso ao fato de muitas pessoas estarem entrando agora nesse ambiente de jogos de tabuleiro por causa da pandemia. Então a gente vai bater um papo mais tranquilo, vai relembrar algumas perguntas que a gente já fez, mas tem umas coisinhas aí que são importantes. O que eu acho que vai acontecer no cenário nos próximos 10 anos e como que era o cenário há 10 anos atrás. Como eu estava há 10 anos atrás já jogando, eu posso falar isso bacana. Então confere as perguntas aí que rolaram na live. Se você é novo por aqui, já curte, compartilha pra ajudar a divulgação, se inscreva também. É muito importante que você se inscreva pra ajudar o Aftermath a crescer. Beleza? Beijão, forte abraço. Se sair de casa, bota uma máscara. Até mais! A primeira pergunta de hoje é do João Santos. Jogo com alocação de trabalhador leve pra médio. Cara, leve pra médio, eu recomendaria, aqui dentro do Brasil, pra tu já pegar direto, eu recomendaria fortemente VitCulture. Corre atrás do VitCulture aí, ele é um ótimo euro leve pra médio. Você tem também, mas eu já não curto tanto, aqueles Invasores do Mar do Norte. Invasores do Mar do Norte, o primeirão, não é? É isso aí. Invasores do Mar do Norte. Não é que ele é leve pra médio. Não é que ele é leve pra médio. Ele tem um jeito diferente de como acontece a alocação de trabalhadores. Então isso rola um desafio maiorzinho, fica mais difícilzinho de puxar. Então se você quisesse duas soluções nacionais pra esse tipo de coisa, seria o VitCulture e o Invasores do Mar do Norte. É uma pergunta bem interessante, ainda mais pra quem tá chegando novo no mercado agora, né? No cenário de jogos. O que fazer quando uma editora fechou? Você comprou o jogo dela e veio faltando peça, cara. Bem, a primeira coisa que você faz é chora. Sacanagem, não precisa chorar não. Mas é o seguinte, hoje em dia já tem uma certa vantagem que tem várias empresas que fazem peças pra jogos. Então você pode conseguir uma reposição em cima disso. Até carta, você pode chegar e imprimir uma carta de um jogo e colocar ela lá. Se essa editora fechou no Brasil, é mais complicado. Teve gente que já entrou em contato com a editora gringa pedindo reposição e a editora gringa topou de boa, sacou? Topou de boaça. Não teve estresse, não. Mas é chato, né? Tu vai pedir reposição de uma editora gringa de um jogo nacional. Vamos supor que essa reposição seja de algumas peças. Pra ser taxado, meu irmão, na má intenção, chega alguém, taxa pra você as pecinhas que vieram, então tem que pagar imposto em cima, né? É uma facadinha de bobeira aí. Agora essa é a pergunta mais maneira que eu já recebi em conselhos lúdicos. Não, já recebi bastante pergunta maneira. Mas essa, pro atual momento, foi bem maneira. A pergunta é Qual sua percepção sobre o hobby nos últimos 10 anos e o que você espera para os 10 próximos anos? Cara, isso é muito maneiro. Bem, eu já estava aqui há 10 anos atrás. Eu voltei a jogar jogo de tabuleiro moderno lá em 2007, mas era algo que eu fazia 3, 4 vezes por ano, não fazia direto. Mas a partir de 2011, eu comecei a jogar mais recorrente. Estava sempre ali jogando, estava ali sempre fazendo as paradas acontecendo, e por aí vai. A percepção que eu tenho não pode ser diferente de que a coisa tomou uma proporção absurda. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos lojas no Rio de Janeiro especializadas em jogos de tabuleiro. As lojas que vendiam produtos nerd, geek, vendiam RPG, vendiam Magic the Gathering, tinha um ou outro jogo moderno que venha pela Devir e só isso. Hoje você tem lojas com paredes e mais paredes notadas de jogos de tabuleiro. Então isso, para mim, é o grande ban dos últimos 10 anos. A gente ter essa nossa liberdade de compra. Tanto que, em 2012, eu fui lá para fora e eu trouxe mais de 16 jogos. Eu hoje não me vejo viajando e precisando voltar com tanto jogo assim. É fato. Se eu for para Essen, se eu for para Gen Con, que são viagens para a parada de jogo, eu vou trazer jogo para cacete. Mas eu não me vejo... Ah, vou viajar para Las Vegas a trabalho, como foi o caso de 2012, e fazer turismo. Eu não vou voltar com 16 jogos. Eu vou trazer alguma coisa ou outra que eu não vou encontrar aqui. Bota lá, mano, e está tranquilo. Sacou? Ah, vou para a Argentina. Não vou ficar desesperado em procurar um negócio de tabuleiro na Argentina para comprar. Até porque grande parte do que tem lá tem aqui também. Mas isso você não pensava assim há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás você fazia uma lista de viagem para tudo o que você vai trazer. Porque você não tinha os jogos aqui. Você não tinha nem pretensão de ser lançado aqui. As editoras não tinham essas parcerias gringas que lançavam o jogo no mundo inteiro junto. Não tinha essa parada. Então você se preparava de uma maneira diferente. Hoje, eu tenho uma outra percepção com relação à viagem. Isso mudou muito. A quantidade de editoras mudou absurdamente. De 10 anos para cá a gente já teve editora que nasceu grande e de repente sumiu. Acabou por completo. Que chegou com um monte de jogo maneiro chamando a atenção e de repente sumiu. A editora que prometeu o jogo fez financiamento coletivo e sumiu com o dinheiro da galera. A gente teve até o D&D Gate, cara. A editora querendo passar a perna uma na outra para ficar com licença do Dendes and Dragons. O Brasil ficou atrasado no Dendes and Dragons na 5ª edição no mundo por causa de problemas anti-editoras. E isso eram coisas que há 10 anos atrás não existiria. Não tinha. Não existia isso. Você há 10 anos atrás você tinha Devir forte como hoje a Galápagos chegando no mercado a Galápagos trazendo o Zumbicide que foi a sensação do Kickstarter. Isso porque um dos sócios da Galápagos na época era o dono da Cominior Not. ele era sócio dentro da Galápagos então a Galápagos eram grandes parceiras até hoje são mas eram mais ainda já que o dono fazia parte do quadro de sócios da empresa. Você tinha a Conclave ali fazendo alguns RPGs devendo produzir alguns jogos para trazer para o mercado. Tinha a Retropunk também a Jambô como editores de livro e de RPG mas cara editora da quantidade que a gente tem eu não achava que teria eu não achava que a gente teria tantas editoras quanto a gente tem hoje. Eu acreditava que nós teríamos loja mas se alguém vira para mim há 10 anos atrás e fala pô a gente vai ter 3 lojas no Rio de Janeiro só focadas em board game a gente vai ter mais de 10 editoras lançando jogo em tempo real com o mundo inteiro eu não acreditaria nisso. Falar assim porra, tá maluco? Ah, as editoras vão vão participar de prints mundiais e vai lançar jogo simultâneo eu não acreditaria nisso há 10 anos atrás até porque há 10 anos atrás não tinha esse conceito de print mundial o print mundial veio surgindo depois quando a China começou a ficar abarrotada de coisas para fazer e editores começaram a se juntar no mundo para poder fazer pedidos grandes e tentar baratear o preço então era um conceito que não existia há 10 anos atrás depois que surgiu o conceito de print mundial obviamente esse lance de lançamento simultâneo favorecia o que que eu quero para os próximos 10 anos o que que eu espero para os próximos 10 anos a profissionalização do nosso cenário eu já falei isso aqui algumas vezes mas hoje a gente só tem duas editoras aonde os donos vivem das editoras é a Devir e a Galápagos todas as outras editoras os donos tem outros empregos estou criticando porra nenhuma a gente tem que pagar a conta tem que ganhar dinheiro tem os trabalhos lá vai dentro cai dentro vai fazer o trabalho vai ganhar dinheiro sacou? mas eu gostaria que se profissionalizasse mais como que isso vai se tornar profissional? o nosso nicho aumentando a gente tentando sair do nicho pegando pessoas de fora para a gente poder crescer ainda mais a gente tem um volume financeiro maior que justifique uma dedicação profissional ao nosso cenário e obviamente isso puxa todo mundo se mais editoras conseguem conseguem lucrar mais ter mais dinheiro vão conseguir fazer ações com os criadores de conteúdo hoje cara tem um monte de editor aí que está matando porra está matando no almoço para comer na janta tem outros que não que são mais tranquilos são mais estabelecidas e tal mas você no nosso cenário de uma cacetada de editoras que nós temos só duas funcionam 100% para jogo tabuleiro que é a Galápagos e a David sacou? a Retropunk também se eu não me engano mas a Retropunk não faz tanto board game lança alguns e tal não lança vários mas seria isso então a minha prospecção o que eu gostaria de ver nos próximos 10 anos é esse profissionalismo aumentando eu quero ganhar dinheiro criando conteúdo sobre os jogos de tabuleiro quais jogos foram suas maiores surpresas surpresas positivas e negativas de 2020? caraca maluco surpresa positiva e negativa positivas que eu não esperava nada e que e que me surpreendeu absurdamente Red Cathedral que está vindo para a DV Ilha dos Gatos que eu falei pô eu não gosto de gato então já tem gato no nome eu já fico com dois pés atrás gostei muito do jogo e o outro o Comic Hunters quando eu vi a premissa do jogo eu falei pô cara vai ser mais um jogo de 7 collection para colecionar revista em quadrinhos e tal não tinha entrado muito nessa vibe quando eu vi o jogo rodando acontecendo cara a cabeça explodiu destaque negativo cara não tem nenhum jogo assim não que eu tenha jogado e que tenha me dado tipo assim não gostei dele esse ano acho que eu fui muito mais seletivo justamente por jogar menos a gente acaba selecionando melhor o que vai jogar então não tem nenhuma decepção assim para falar vou deixar para ano que vem que aí vai começar a ter que se encontrar com um zombie e jogar os jogos dele a gente vai ter bastante jogo aí para falar negativamente comprar jogo agora e deixar ele na estante ou esperar mandou um estante em inglês ou esperar para poder jogar e não saber se ele estará disponível cara se você é colecionista tu já vai comprar agora tu já vai querer ter o jogo agora fato isso mas eu Fabrício não compro jogo para deixar no armário jogo que eu compro é jogo para colocar na mesa como pode me perguntar ah não a última pergunta foi essa então acabou eu kato não eu kato eu kato o kato eu kato eu kato eu kato Obrigado.